Fala escuderia, tudo bom com vocês? Estou aqui de novo com o Gustavo do Carro de Garagem. Fala aí galera. E hoje a gente vai testar um Polo MPI, hatch também, com um caminhãozinho manual de 5, manual, e aqui o Polo, já tem aqui no canal, com um câmbio automático de 6 velocidades e 1.6, o MSI. O resultado a gente já sabe. Ah, com certeza. A gente já sabe e é natural, não tem como reverter. Não tem. Ah, a gente está aqui para ver. Exatamente, o quanto. Você já viu o quanto? Eu nunca vi. Então vamos ver. Então vai, vem agora. Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nada de novo, se inscreve aí nos dois. Eu vou deixar o canal do Carro de Garagem aqui para vocês acessarem também. E é isso, bora, chega de enrolação e bora ver aí quem vai bengar quem. Vamos lá ver agora, Polinho 1.6 contra o Polinho 1.0. O resultado a gente já sabe, né? Mas nesse caso aqui vai ser só um entretenimento mesmo, né? Para a gente que gosta de carro. Vamos desligar aqui os controles do carro, né? Aqui. Mostrou ali o controle de tração desligada. E vamos lá, vamos ver o quanto esse daqui abre. Aqui nós estamos com o câmbio automático de 6 velocidades, 1.6 aspirado, 117 cavalos, né? Lá nós temos câmbio manual, motor 1.0 também aspiradinho e manual de 5 velocidades. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá, está ali. Ixi, Maria. Mano do céu. Olha lá, agora, abre o ouvido aí. Olha aí as ideias dos malucos. Os caras, três negros dentro do carro, ar-condicionado ligado. Está no máximo. Eu aqui no 1.0, câmbio manual, ali é automático de 6. Eu vou sair na primeira buzinada e você vai sair na terceira. Pronto? Pronto. Eita, velho. Bora. Bora. Vamo, menino. Bom, e é isso. O resultado a gente já sabia. Já sabia. Já sabia. Agora a gente só descobriu o quanto um abria do outro. Qual é a diferença. Exatamente. Ali a gente está com roda do Highline, né? Então, pesa um pouquinho mais. Aqui a gente não está com opcional de roda, né? Então, está com as calotinhas velhas aqui mesmo. E esse foi o resultado. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nada. De novo, que a gente posta toda semana aqui. Lá no carro de garagem também. Segue o mesmo padrão. Tem mais comparativos lá. Assim como esse. No meu canal tem muito pouco. E é isso. Valeu, Gustaveira. É nóis. É nóis. Tamo junto. Valeu. Valeu.